Tô voando alto pisando nas nuvens Tá que tá difícil pra vir me alcançar Quantos falaram que nós não ia ter nada E hoje se morte já me fez de velar Eu vou te falar que nada muda Cordão jacaré estampado na blusa A vida é louca, é montanha-russa Tem que tá preparado Tem que tá preparado Opo reservado com a loira mais top Lobos varal e vando camarote Elas olhando em quem vai dar o bote Chama reforço porque a firma é forte Porque a firma é forte Mais um dia Vivendo essa louca vida de chefe Eu tô com meus moleque Chama o Ticano, aumento grave Solta o beat, aumento o clap Eu tô com meus moleque Lá do Dash no mapa é a nata Manda no peito que os moleque embaça Que é só gol de placa Meu time é aula Ticano no beat Esquece seleção formada 17 de janeiro Se o papo for falar de dinheiro Quem é saber do que eu tô dizendo O coro tá comendo e ninguém tá vendo A vida mudou, mas nada mudou Em prol da família seguimos na luta Focado no sonho distante dos para-raio De problema e do sangue suga Vai, tu tem que ficar ligeiro Truta que do nada a vida te derruba Mas erga a cabeça e volta pra luta Que papo abençoe, mora, a vida muda Mais um dia vivendo essa louca vida de chefe Eu tô com meus moleque Chama o Ticano, aumento grave Solta o som, reforço o clap Eu tô com meus moleque Mais um dia vivendo essa louca vida de chefe Eu tô com meus moleque Chama o Ticano, aumento grave Solta o beat, aumento o clap Eu tô com meus moleque 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 E aí Ticano, bora meter macha?